Olá, amigo internauta! Hoje eu gostaria de debater com você o seguinte tema, classificação das glândulas de Tyson. Então, nós podemos classificar as glândulas de Tyson em quatro categorias. A primeira categoria é o tamanho. As glândulas de Tyson podem variar de um tipo plano, um pouquinho mais crescido, ou formando até uma protusão, um crescimento cilíndrico, como se fosse um cabelo. Então, tem glândulas de Tyson tão desenvolvidas que parece que é um cabelo, uma sobrancelhazinha ali e tal, porque as glândulas de Tyson nem sempre são do mesmo tamanho. Então, essa é um tipo de classificação de glândulas de Tyson. Outro tipo, sem dúvida nenhuma, é a quantidade. Tem pacientes que têm muito mais glândulas de Tyson do que outros pacientes. Então, alguns pacientes têm só numa parte ali da glande, outros pacientes têm na glande, têm no freio, têm de um lado, têm do outro. Enfim, a quantidade é um fator para se classificar se as glândulas de Tyson estão formadas. É um fator a mais para classificar as glândulas de Tyson. Também, a localização. Por exemplo, quando está muito perto do freio ou em cima do freio, tem até um risco de você cauterizar a glândula de Tyson e isso gerar uma outra doença, que é o freio curto peniano. Então, o paciente faz a cauterização, acaba com essa glândula, quando você vai ver, já não tem mais a glândula, mas formou uma fibrose que atrapalha na relação sexual, tem que fazer uma cirurgia. Então, normalmente, quando está na glande ou perto do freio, não tem grandes problemas, mas quando está bem no freio, isso pode ser um problema, mas se o médico antes avisar ao paciente, o paciente já fica ciente de que tem o risco de, caso essa glândula esteja presente bem no freio peniano, pode dar uma complicação futura, já esperada, e a pessoa fica sabendo, o paciente fica sabendo disso antes, antes da cauterização. E a forma? Existem diversas formas de glândula de Tyson. Ela pode ser um pouquinho mais arredondada, ela pode ser um pouquinho mais ovalada, essa aqui, que é uma das classificações menos usadas para a glândula de Tyson. Enfim, são esses tipos que a gente consegue classificar as glândulas de Tyson. Basta lembrar que é uma glândula que não é obrigatório fazer a cauterização, mas incomoda muito a pessoa, porque na hora da relação tem que ficar explicando e, como eu falei, alguns pacientes quase são imperceptíveis, outros grandes como se fossem pelos. Enfim, sabendo classificar como são as suas glândulas de Tyson, isso pode te ajudar em realizar ou não a cauterização das glândulas de Tyson e eliminá-las de vez.